E eu tenho uma frase especial para narrar para você agora, se você deseja o bem, o bem também te deseja, então olha, o bem sempre, nunca o mal, nunca pense mal de ninguém, inveja, olha, para lá, porque senão você vai atrair coisas negativas para você e não é isso que você quer, não é isso? Olha, obrigado pelo carinho da sua audiência, obrigado a você aí de casa que já nos acompanha pelo Facebook, conecta aí o seu celular, tudo, para você realmente entrar em contato com a gente, olha, temos aí o telefone 993276649 e temos dois telefones fixos onde você também pode entrar em contato com a gente e conversar sobre os assuntos mais diversos. Queremos inclusive que você, queremos inclusive, ok, eu já compreendi produção, queremos inclusive que você aí de casa continue mandando o seu recadinho, tá certo? Eu estou sem o celular aqui porque eu deixei ali do ladinho, mas olha, temos o compromisso de trazer a informação para você a todo tempo. E vamos começar o assunto de hoje falando sobre um ônibus que pegou fogo, um ônibus da empresa Global Green, estava pegando fogo na avenida Leonardo Mauscher, coloca aí na tela para a gente ver as imagens, esse ônibus tocando fogo, segundo informações, esse coletivo não tinha extintor de incêndio, olha que grave, o fogo começa na parte de baixo e já consome rapidamente a borracha do pneu. E olha o desespero, o pessoal sai correndo do ônibus porque é altamente inflamável, toda peça de lanternagem de um transporte coletivo como esse é altamente inflamável, não é. O que você está vendo da capa da parte de fora que é metálica é só apenas uma proteção, na parte de dentro a maior parte é madeira, então o fogo consome rapidamente um veículo como esse. E o risco que poderia ter ocasionado foi muito grande, muito grande porque para pegar fogo em toda a estrutura é muito depressa, é muito rápido. Um absurdo, um absurdo, nós temos a informação de que esse coletivo estava sem o extintor. Como é que pode? Como pode, não é verdade? Como pode um veículo de grande porte, um veículo que trafega por toda a cidade, não possuir o extintor de incêndio? É um absurdo. Nós, inclusive, procuramos a Global Green e segundo a assessoria de imprensa da empresa, o ônibus foi recolhido para a garagem e vai passar por uma perícia técnica para detectar as causas deste ocorrido. Agora, com relação à falta do extintor, não houve nenhuma declaração. Nada foi explicado para a gente, o pessoal aí aparece nas imagens com total desespero, não é? A chama, ela começa de uma forma tênue, mas ela começa a crescer. Você vê, inclusive, que não é só a fumaça, né? Você vê que há chama consumindo a estrutura do veículo. Muito grave isso aqui, não é a primeira vez, já tivemos casos há meses atrás, onde um ônibus inteiro foi consumido por chamas. Falta manutenção, o que é que está faltando? Falta responsabilidade das empresas? Alguma coisa está em falta. É preciso, então, que se tenha atenção e que se promova a segurança. Transporte público, transporte coletivo é segurança. Não dá para trafegar de qualquer forma. Se você que é empresário, não é? Você que é empresário, realmente trabalha com isso, coloca os ônibus à disposição, Então, honre o contrato, honre a parceria que você fez com a prefeitura. A passagem aqui de Manaus é quase R$ 4,3,80. Para onde vai esse dinheiro? Alguma parte tem que ir para manutenção. Existe também a concessão, que vem do serviço público, não é? De que forma é que o dinheiro que é recebido pelas empresas é aplicado? Essa é uma resposta técnica que toda a população precisa saber, para a gente não ver isso aqui. Isso é que a gente não pode ver mais. Há muito tempo se discute sobre licitação do transporte público na Câmara Municipal aqui de Manaus, mas até agora, desculpem vereadores, mas só falácia. Até o momento a gente não teve um, sabe, aquela resposta mesmo que a sociedade precisa, que é uma solução, não é isso. Isso aqui a gente vai começar a ver cada vez mais. Se não houver uma solução, o ônibus ainda anda, ainda tenta sair, mas se não houver uma solução, vamos continuar encontrando esse tipo de caso aqui em Manaus. Lamentável o que a gente vê aí nas imagens. Agora, minha gente, são 11 horas e 5 minutos e a gente já começa o nosso programa de hoje com denúncia. Se você aí na sua casa, no seu bairro, está sabendo de algum problema, entra em contato com a nossa produção, os telefones estão aparecendo agora na tela. O primeiro que aparece nesse lado do visor é o WhatsApp e os outros são telefones fixos, onde você pode conversar com a nossa produção. Entra em contato, faça sua denúncia, que nós entraremos, lógico, em contato com os responsáveis para dar uma resposta para você, nosso telespectador. Vamos seguir com outras informações. A tradicional novena de São José está prestando homenagem ao padroeiro dos trabalhadores e completa essa semana 20 anos de fundação. Centenas de fiéis lotaram a igreja que leva o nome do santo na zona centro-sul de Manaus. Na família da Neucilene, a devoção por São José existe desde quando ela era criança, herança deixada pela mãe, a Maria. E a última, né, que eu pedi foi que me desse força na hora que minha mãe faleceu, que ele me desse forças e ele sempre me dando, me dando aquela força. Nelson José, irmão de Neucilene, recebeu este nome em um ato de fé da mãe para homenagear e agradecer a cura alcançada. Devido ao acontecimento que tive, fiquei desfalecido, fiquei com vela na mão e no desespero a minha mãe colocou o meu nome de José, em homenagem a São José, se eu voltasse. São José, o carpinteiro, o esposo de Maria, é o padroeiro dos trabalhadores e das famílias. A novena é celebrada no Santuário de São José, no bairro Praça 14, que vai acontecer em cinco horários diferentes. Uma das novidades deste ano é a inauguração do velário, um espaço dedicado para agradecimento e cumprimento das promessas. A festa de celebração dos 20 anos da Fundação da Novena de São José espera receber aqui nessa área cerca de 80 mil fiéis durante o dia todo. Quem comparecer aqui na festa também vai poder ajudar a comunidade doando alimentos não perecíveis. O alimento não perecível que os fiéis normalmente trazem às novenas e durante a semana na comunidade servem para que a gente atenda a essas famílias que precisam. Legal, né? Solidariedade. E a repórter Bárbara Mitoso foi até o Santuário do Padroeiro dos Trabalhadores e acompanhou a primeira celebração e é o que a gente vê agora aqui na tela. Vamos ver. É isso mesmo, hoje 19 de setembro, dia de celebrar a novena de São José e nós estamos aqui no Santuário de São José para poder participar dessa celebração porque não é qualquer uma. Hoje são 20 anos, é o aniversário de 20 anos dessa celebração e eu estou aqui com o percursor dessa celebração, Padre Sérgio Lúcio. Padre, qual é a sensação de 20 anos já de celebração de São José, de ver todos esses fiéis aqui, devotos, colocando os seus pedidos aos pés de São José? Olha, a sensação é daquilo que fala a Sagrada Escritura. Aquilo que é do homem passa, mas aquilo que é projeto de Deus fica. São 20 anos desse projeto maravilhoso do amor de Deus na intercessão de São José para todo o povo amazonense. A gente só pode estar em festa e agradecer a Deus que usa esse santuário salesiano para propagar o amor que salva, que liberta e que cura, que é o amor de Jesus. E Padre, olha, a primeira celebração já aconteceu, mas tem outras, né? As pessoas que estão em casa, elas podem vir também acompanhar a novembro. Com certeza, nós vamos ter as próximas nove, depois ao meio-dia, quatro da tarde e às 19 horas a Campal, que eu estarei presidindo. Você é muito bem-vindo. Obrigada, viu, Padre. Então é isso, a gente vai tentar, no meio dessa multidão, falar com algum fiel, viu? E santo de Deus, amém! Olha, entre todos esses fiéis que estão aqui orando ao santo, né, São José Operário, nós encontramos a dona Rosimar Gomes, que há 20 anos vem prestigiar, vem pagar uma promessa. Na verdade, há 20 anos ela fez uma promessa para que o seu filho fosse salvo, né? Ela estava me contando a história dela, de que o filho tinha 19 anos na época, né, dona Rosimar, e ele acabou sendo esfaqueado quando estava indo trabalhar. E a partir daí, os médicos desganaram, né? Falaram que ele não tinha mais como sobreviver. Dona Rosimar, é essa a mesma história, né? É essa a mesma história. Ele está bem, graças a Deus, é casado, é pai de uma filha, e está muito bem. Tendo fé, você alcança. Custa, mas porque Deus é paciente, né, mano? Deus quer ver a nossa paciência e a fé. Então é isso, olha, a novena, ela vai continuar. A última missa vai acontecer às 7 horas da noite. Volto com você. Legal, Bárbara. Obrigado pelas informações. Importante essa interação com a religiosidade e manter o coração próximo a Deus. E olha, eu quero voltar a mostrar para vocês o vídeo que a gente iniciou o programa de hoje do ônibus tocando fogo. Você está vendo aí na tela a situação de desespero, né? O ônibus realmente pegando fogo. Olha que situação complicada, lamentável o que a gente está vendo, né? E eu queria compartilhar com você aí de casa e perguntar, inclusive pedir para você interagir pelo nosso Facebook. Nós vamos colocar uma enquete agora à disposição. Entra lá o Facebook da TV em Tempo Online. Nosso perfil vai ter uma enquete onde você poderá responder a seguinte pergunta. Você acha, você concorda que o transporte coletivo de Manaus está sucateado, sim ou não? Você concorda que o transporte público coletivo de Manaus está sucateado, sim ou não? Tá certo? Vamos lá colocar isso agora para a votação. E lembrando mais um detalhe, que hoje já é o quarto dia que os empresários reduziram a quantidade de veículos trafegando normalmente pela cidade em função de um pedido. De um pedido que eles têm feito uma cobrança, aliás, à Prefeitura de Manaus, que até agora não foi solucionada. Os empresários continuam brincando com você, consumidor. Vou repetir a enquete. Você concorda que o transporte público de Manaus está sucateado, sim ou não? Daqui a pouquinho nós vamos voltar com essa imagem, com esse assunto. Vocês lembram que outras situações parecidas aconteceram há não muito tempo atrás. Em abril nós tivemos um ônibus que queimou no T1. Foi assim que eu cheguei aqui em Manaus. Assim que eu cheguei em Manaus o ônibus tocou fogo. Foi uma... achei até que era algo de facção criminosa. Claro, no Rio Grande do Norte, quando tocam fogo é isso. Mas não, é pior. Pior do que a facção tocar fogo em um ônibus. É o ônibus pegar fogo sozinho. Pior do que alguém incendiar é o ônibus tocar fogo sozinho. Porque isso pode acontecer a qualquer momento e não depende de polícia, não depende de segurança pública, depende apenas da manutenção correta no veículo que não foi feita. É muito preocupante, minha gente. Então, olha, entra no nosso Facebook. Eu já vou, inclusive, abrir aqui para ver a interação. Você pode também colocar na parte de comentários a sua opinião. Alguma experiência negativa que você passou dentro de um ônibus? Já mostramos aqui ônibus com baratas andando, com aranhas caranguejeiras. Com aquela parte da ventilação do teto aberta, balançando, podendo bater na cabeça de qualquer pessoa que meça pelo menos 1,70m. Porque o ônibus não é tão alto assim. Enfim, imagine a situação complicada do transporte coletivo. Muito difícil que a gente tem visto por aí. Então, eu vou esperar. Estou abrindo aqui o Facebook da TV em Tempo, tá, ô produção? Estou abrindo aqui, que é para a gente ver se já há interação. Daqui a pouco a gente abre, mas eu estou colocando aqui, ó. Já está, a enquete já está disponível. Eu vou votar. Agora eu não vou dizer o meu voto, né, para não influenciar você aí de casa. Pronto. Ting, voltei. Essa enquete, pronto. Já temos aí alguns votos, alguns votantes. Mas daqui a pouquinho a gente vê, não é, Daniela? Não vamos ver agora, não. Daqui a pouquinho a gente volta com esse assunto. Lamentável, né, gente, o que está acontecendo na nossa cidade e no nosso transporte coletivo. Segundo com mais informação, ontem a Defensoria Pública aqui do Amazonas realizou a campanha Abraço em Defesa da Vida, em alusão ao Setembro Amarelo, que está alertando para prevenção ao suicídio. A nossa equipe de reportagem acompanhou essa ação, que distribuiu abraços em um dos cartões postais aqui da capital. Ainda era dia quando esse grupo composto de servidores da Defensoria Pública, Detran, Procon Amazonas e Sejuski se reuniu no Largo de São Sebastião, no centro de Manaus. A equipe veio realizar um trabalho preventivo ao suicídio e, para isso, além de entregar panfletos, também distribuiu abraços a quem passava pelo local. A Defensoria Pública, ela gosta de gente, entendendo toda a importância desse Setembro Amarelo, desse período que é importante nós refletirmos como está a nossa saúde mental. A Defensoria vai além, ela resolve vir aqui distribuir abraços e saber como está a saúde mental do outro. O Procon Amazonas também fez questão de aderir à campanha. Estamos muito felizes de abraçar uma causa como essa, o Setembro Amarelo, a prevenção do suicídio. São causas que impactam a vida de muita gente. Nós temos a estatística que ocorre em 10 mil suicídios, né? E isso é um dado muito preocupante, muito elevado, tendo em vista que o maior bem que nós temos é a nossa vida. E quem ganhou o abraço também gostou do gesto fraterno. Fico muito feliz porque eu moro em Minas e eu estou aqui, eu sou daqui, mas eu moro em Minas e estou passeando. Então eu fico muito feliz de ver o povo assim, preocupado com o outro lado humano, com o outro ser humano, né? Vamos dizer assim. Então eu achei muito legal a iniciativa, vocês estão de parabéns. E a Defensoria Pública não foi a única a abraçar essa causa. Outros órgãos também resolveram aderir à campanha, inclusive a Secretaria de Cultura, que resolveu iluminar nas cores do Setembro Amarelo o majestoso Teatro Amazonas. A gente se sente assim, muito contente em poder contribuir com essa conscientização, utilizando o nosso maior patrimônio cultural do Estado, conhecido internacionalmente como um dos símbolos dessa campanha. Muito importante, não é? O abraço, ele muda a vida de uma pessoa, ele muda o dia da pessoa. Leão, coloca a câmera ali em cima e vem cá. Coloca lá. Coloca. Vem cá, Leão. Vem cá. Deixa de coisa. Com a câmera não dá. Com a câmera não dá. Sabe por que não? Não. Com a câmera não dá. Com a câmera não dá. Põe a câmera aí. Põe a câmera aí. Vai. Isso. Vem cá. Vem cá. Vamos lá. Sem agressividade, tá? Sem rugir, tá? Ó, um abraço se faz assim, minha gente. Presta atenção, ó. O abraço tem que ser coração com coração. Então tem que ser assim, ó. Você tá se sentindo melhor? Tá se sentindo melhor? Não tá? Não dá um negócio bom? Calma. Segura aí. Mas é falando sério, minha gente. Abraçar muda. Muda a realidade, tá certo? Olha, a Daniela aqui, a minha diretora, disse que eu não a abracei pela manhã, por isso ela tá estressada, né? Mas assim, Daniela, você tava sentada, não poderia atrapalhar o seu trabalho e te fazer levantar. Mas na próxima, amanhã, você será recebida com um abraço. Não é, Ricardinho? Vamos aplaudir essa iniciativa do abraço. Olha, a Daniela ficou empolgada ali. Legal, né, gente? Olha, aproveita que você tá aí em casa, tá com a sua mãe, com o seu pai, com o seu marido, com o seu filho. E dá um abraço, dá um beijo nele aí, porque é de abraço e beijo que o nosso mundo precisa pra viver melhor, mais feliz, mais tranquilo, com mais harmonia. É isso que a gente precisa. E vamos pra uma notícia que foi, olha, você, telespectador, que mandou pra gente uma notícia, uma denúncia encaminhada pra o nosso WhatsApp. Mais um bairro aqui de Manaus tá precisando de atenção. Dessa vez o problema é lá no conjunto João Paulo II, na zona norte da cidade. A nossa repórter comunitária, Débora Martins, é quem conta essa história pra gente. Põe no ar. Oi, Alex. Nós estamos aqui acompanhando mais uma situação de um outro bairro aqui de Manaus, dessa vez no conjunto João Paulo II, na rua Cônego José, Noronha, que fica aqui, dá acesso tanto ao bairro Santo Itovina quanto ao Nova Cidade. Vou conversar aqui com a moradora Iraíde Fernandes. Muito obrigada por nos receber aqui. A situação por aqui não vai bem. Não, aqui vai de mal a pior, né? Porque aqui, essa rua aqui é a principal dos ônibus. E aqui, os ônibus, quando passam aqui, é todo o tempo quase virando por causa dessa situação aqui da rua, né? A gente tá passando por uma dificuldade aqui grande demais. Porque, além da rua estar nesse jeito, já quebrando os ônibus, tudinho, já é uma dificuldade pra gente sair daqui, né? Como vocês estão vendo, então eu tô mostrando aqui a rua como é que tá. E essa não é a única rua daqui do conjunto que tá nesse jeito. Então a situação nossa tá cada vez mais crítica, entendeu? Ela tava contando que quando chove, isso aqui some. E aí acaba causando acidente aqui. Então o ônibus passa aqui, não só o ônibus, mas outros veículos, né? Passam aqui e acabam causando, passando por um acidente. Isso aqui é acesso de muito trânsito de ônibus, carro, tudo passa aqui, né? Então o que acontece? Como também tem criança e tudo que é de mais descuidado. Então já aconteceu vários acidentes aqui. A gente tá pedindo ajuda pra essa rua, pedindo às autoridades, né? Que vejam a nossa situação aqui. Porque antes, quando era do governo, diz que porque era do governo não podiam fazer nada. Aí passaram pra prefeitura, a prefeitura também não tá fazendo nada. Nós estamos num total abandono aqui. Não só sobre as ruas, mas é a energia, é a água que falta. Na minha casa eu já tenho até camburão pra acumular água, porque eu passo até três dias sem água. Três dias sem água. E também tem a questão da energia também, né? A energia também que é precária. Aqui é precário os postos, a maioria as lâmpadas queimadas, ruas escuras. Então a gente tá passando aqui uma dificuldade muito grande. Estamos verdadeiramente abandonados. Abandonados. Porque a gente não é visitado por nenhum órgão. A gente pede ajuda, a gente pede socorro, mas ninguém escuta. Sim, a gente espera também ajudar a solucionar esse caso. Os moradores aqui, Alex, eles se reuniram pra tampar um buraco que tava ali. Eles então compraram cimento, compraram cesto e ali tamparam o buraco. E assim, aqui também já fizeram uma manutenção, porém, depois de quantos meses abriu de novo aqui essa vala? Quatro meses. O mais que aturou aqui foi quatro meses. E aqui, maior parte, pra tampar buraco é só a vizinhança que tampa mesmo. Porque negócio de prefeitura esqueceu, o governo esqueceu, os órgãos públicos esqueceram, né? Peço ajuda aí pra que eles olhem por nós, tá bom? Jogaram a gente aqui, tudo bem. Nem inauguraram o nosso conjunto, que é a mágoa dos moradores, né? Mas a gente tá precisando de ajuda e muita ajuda aqui em todas as áreas. Certo, vale comparar aqui, ó. O que os moradores fizeram ali, o que eles taparam? Tá prevalecendo mais do que isso aqui, né? Tá. E olha só, já tá lá, enquanto o deles lá, ó, tá bem melhor. Então fica a dica aí pra vocês, fica o apelo pros órgãos responsáveis, pra semif, que passe aqui pros órgãos responsáveis que possam vir olhar por esses moradores. Aqui do conjunto João Paulo. Fica a dica aí, é com você, Alex. Muito obrigado, Débora. Grave essa denúncia, muito grave. A gente sempre traz esse tipo de notícia de comunidade. As pessoas de bairros mais afastados aqui do centro encontram muita dificuldade pra serviços básicos. A gente tá falando de energia elétrica, fornecimento de água e, olha, falando também de acessibilidade. Sempre nessas áreas, quando a gente vai fazer uma pauta um pouco mais distante, a gente se depara com isso aí, com esse transtorno. Nós entramos em contato com a Secretaria de Infraestrutura aqui de Manaus e fomos informados de que uma força-tarefa, uma equipe, está sendo montada pra averiguar a situação da comunidade João Paulo II, ok? Vamos voltar aqui pra o estúdio, porque temos coisa boa pra falar agora. Eu vou ensinar pra você, olha, como você pode reduzir a sua conta de luz em até 95%. Quem tá aqui comigo é o Edson, do grupo Transouro Energia Solar, Edson. Isso é o que todo mundo lá em casa quer saber. Como pode? Como é que faz pra reduzir? Ficou interessado? Quer saber como? É muito simples, Alex. A Transouro, empresa especializada em energia solar, traz pra você a solução simples e econômica, com um projeto especialmente elaborado para seu sítio, sua casa, seu condomínio, seu comércio e sua empresa. E tem mais, financiamos seu projeto em até 60 meses. Isso mesmo que você ouviu, 60 meses, com parcelas totalmente fixas, Alex. Bom demais, né? Então não perca tempo, entre em contato agora mesmo, através do WhatsApp 92 98470 2190 Manaus, e 96 99186 3890 Macapá. E fale com um de nossos consultores e faça seu pré-projeto totalmente grátis e veja o quanto você pode economizar. Transouro, a sua energia solar. Legal. Olha, eu acho interessante que a gente acabou de sair de uma matéria falando sobre o problema de energia elétrica. É verdade. Isso acontece muito, não é? E olha, e a fatura lá em cima. Muito alta, muito alta. Com a energia solar você vai reduzir a sua fatura até 95%. Até 95%. Até 95%. Até 95%, Alex. Ou seja, eu estou pagando 200 reais de energia, eu vou pagar só... Você vai pagar a taxa mínima... A taxa mínima. Da concessionária. Da concessionária de energia. Já pensou? A taxa mínima. Que legal. E nós parcelamos e financiamos até 36 vezes. Legal. Com o dinheiro do seu financiamento, da sua taxa, você vai pagar o seu financiamento. Muito bom. Então, tá aí. Se você quiser fazer o pré-projeto, é gratuito. Entre em contato com os números que estão aí na tela. E aí você vai, olha, ter muita vantagem consumindo uma energia elétrica mais barata. Vem cá lá, ó. Do sol. O sol que nasceu para todos. Grande abraço. Valeu, obrigado, Edson. Valeu pela participação. E, minha gente, vamos seguir com informação ao vivo. Mais um posto de combustível foi autuado ontem pelo Procon aqui de Manaus. O estabelecimento aumentou o preço da gasolina sem justificativa nos últimos dias. Presta atenção. Na bomba, foi verificado o valor de R$ 4,45 o litro. E esse mesmo posto, no último dia 1º de setembro, o litro da gasolina estava custando R$ 3,49. Do nada subiu. Do nada. Assunto para a gente conversar ao vivo com o Tacísio Lime, que já está a posto. Tacísio, e aí, foi multado e baixou o preço ou está a mesma coisa? Olá, Alex. Bom dia. Bom dia para você, telespectador do programa agora. Olha, até o momento, esse valor continua o mesmo. Como você disse aí, no primeiro dia do mês, 1º de setembro, o valor da gasolina era de R$ 3,49. Agora, nesses últimos dias, estava sendo cobrado pelo preço da gasolina R$ 4,45, Alex. Olha só. O posto foi autuado pelo PROCON não só pelo valor abusivo. Eles estavam permitindo ali no local o consumo de bebidas alcoólicas. Também não havia nenhuma segurança ostensiva ali, porque lá existe um caixa eletrônico. Então, é necessário que exista essa segurança ostensiva e lá no local não tinha. O PROCON deu um prazo de 10 dias para o proprietário do posto apresentar uma defesa aí junto ao PROCON. Agora, voltando ao assunto gasolina, uma notícia nada boa para os consumidores, Alex. A Petrobras anunciou hoje que vai aumentar o preço do diesel em 3,5% e o da gasolina em 4,2%. Esses valores começam a valer a partir de hoje. E olha só. O repasse ou não fica a critério das distribuidoras e dos postos de combustível. Esse valor, esse reajuste, ele é em consequência ao alto preço do barril de petróleo que está sendo cobrado aqui no Brasil. Esse aumento é em decorrência de um ataque que usinas petroleiras sofreram nesse último final de semana lá na Arábia Saudita, Alex. Eu volto com você aos estúdios. Ok, Tassísio. Muito obrigado pela precisão nas informações. E olha, notícia péssima, não é? Petrobras aumentando o diesel e também a gasolina. O diesel em pelo menos mais de 3% e a gasolina em quase 4%, não foi o que ele falou aí? Olha aí. Então, é possível que os distribuidores tenham feito esse aumento já antecipado, já sabendo o que vai acontecer, porque eles têm informações privilegiadas antes de todo mundo. Então, é possível que já estejam adaptando os olhos do consumidor às bombas. Muito chato a gente ainda conviver com isso, não é? Dizem que não tem cartel, né? Teve a CPI dos combustíveis lá na Assembleia Legislativa, mas será que não tem mesmo? Sei não, hein? E dois homens e uma mulher foram flagrados, transportando mais de 40 quilos de drogas para o município de Codajás, no interior do Amazonas. Além da droga, a polícia também apreendeu com o trio um fuzil AR-15 e munição de fuzil 556. Armas que são utilizadas em zonas de guerra. Presta atenção. Os três suspeitos já estão presos. Os detalhes dessa história você vai conferir agora com ele, o repórter Valdir Adriano. Põe no ar. Essa operação, que resultou na prisão de três pessoas, dois homens e uma mulher, aconteceu na manhã desta quarta-feira, lá no município de Coari, que fica a 363 quilômetros em linha reta de Manaus. Os policiais do 5º Batalhão da Polícia Militar de Coari receberam a informação de que um grupo de criminosos faria uma entrega de entorpecentes lá no município de Codajás. E já iniciaram a abordagem a uma lancha expresso lá no porto de Coari. Segundo informações dos policiais militares, inicialmente, após começar a vistoria na embarcação, uma mulher de 21 anos foi vista saindo às pressas da lancha e embarcou, chegou a embarcar dentro de um táxi. Só que ela foi abordada pelos policiais militares. E para a surpresa dos policiais, eles localizaram dentro da bolsa dela particular várias munições, 150 munições de fuzil 556, além também de partes de um fuzil AR-15. Além disso, os policiais também localizaram a quantia de R$ 249. Ao ser questionada sobre essa materialidade encontrada com ela, os policiais voltaram à embarcação e voltaram a fazer uma vistoria minuciosa. No porão dessa embarcação, eles localizaram a mala dessa jovem de 21 anos. E dentro estava cerca de 12 quilos de cloridrato de cocaína, mas não acabou por aí não. A operação dos policiais militares continuou na embarcação e, em seguida, eles localizaram no nome de um homem que conseguiu fugir uma segunda mala, que também estava com 12 quilos de droga, no caso, pasta base de cocaína. Na realidade, segundo informações aí da polícia militar, a operação se concentrou em toda a embarcação. E mais duas malas também foram localizadas. Uma com 6 quilos de pasta base e outra com 12 quilos desse mesmo tipo de droga. Como resultado, aí a polícia conseguiu apreender 42 quilos de entorpecentes. A jovem, ao ser indagada aí sobre o que receberia entregando essa droga e também esse armamento de fogo, ela disse que receberia cerca de 20 mil reais se conseguisse fazer a entrega até o município de Codajás. No porão da embarcação, os policias militares também conseguiram encontrar o restante da arma, no caso, a AR-15. Toda essa materialidade foi apresentada na 10ª Delegacia Regional de Coari, onde os três suspeitos, o homem de 18 anos, o outro de 39 e a jovem de 21, foram indiciados por tráfico de drogas, associação ao tráfico e também pelo porte legal de arma de fogo de uso restrito, no caso dessa mulher de 21 anos. Volto com você ao estúdio. Muito bem, Valdir Adriano. Põe na tela aí a imagem dos três envolvidos nesse caso. Eu quero mostrar para vocês, eles estão saindo da embarcação com malas, né? Malas até bonitas, só que cheias de droga dentro, cheias de entorpecente, inclusive entorpecentes valiosos, 40 quilos de drogas, incluindo uma porção de maconha, mas a maior parte sendo cocaína. Isso é muito dinheiro. Não é à toa que ofereceram 20 mil reais para essa mulher levar a droga, infelizmente, para ela. Ela foi pega, mas felizmente para nós, que somos pessoas de bem da sociedade, nós temos menos entorpecentes agora em circulação, produto que será incinerado, destruído e que não irá alimentar as bocas de fumo e todos os espaços obscuros aqui de Manaus e da nossa região, porque Manaus não apenas recebe essa droga. Manaus, muitas vezes a droga vem de fora e daqui ela é escoada para várias outras regiões, por meio de rios, não só municípios do Amazonas, mas outros estados, inclusive o Caribe. Toda essa droga pode chegar também naquela parte via fluvial. Lamentável. E que bom que a polícia conseguiu colocar esses três suspeitos atrás das graves. E a gente segue falando de polícia em Iranduba. Tiago Lima, de 25 anos, Mauro Cavalho, de 23 e dois menores, foram detidos com um carro roubado na M070. Segundo a polícia, ao realizar abordagem, os infratores tinham com eles um celular roubado da vítima proprietária do carro. Os quatro suspeitos estavam armados e cometiam assaltos nessa área da região metropolitana de Manaus. E eles, prestem atenção, também estão envolvidos em um sequestro a um motorista por aplicativo na última terça-feira. São esses aí que estão aparecendo nas imagens, duas adolescentes e os dois do lado de cá maiores. Eles foram encaminhados para o 31º Jeep, bem feito. Essas duas meninas são daquelas garotas, né, que gostam de bandido, né, que gostam daquele escaba que fica dançando o passinho do romano. É, tá aí, ó, as novinhas, né, da musiquinha, da musiquinha do funk, né, ó, tá aí o resultado, tá bom? Funk é legal para você se divertir, agora para você fuleirar, desculpa o termo, mas é isso que eles estavam fazendo. E fazendo o mal, roubando as pessoas e essa arma aí que você está vendo na imagem não é verdadeira, mas quem é que vai acreditar? Quem é que vai reagir, né, diante de um armamento como esse, por mais que seja falso, é um simulacro, parece muito com uma arma verdadeira. Ninguém reage. O carro roubado já foi devolvido para o motorista, o celular que também foi recuperado foi devolvido para a vítima, e esses caras aí estão presos e as meninas devem ter feito lá um TCOzinho, alguma coisa, né, que não sei nem que tipo de criminalização, porque é tudo crime análogo, não é? Então, elas devem aí manchar um pouco da ficha criminal, mas quando completar 18, está tudo limpinho, bonito, cheirosinho, para elas continuarem praticando o crime, é o jeito, né? Pausa, 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 pelo amor de Deus, no assunto policial, vamos chamar ele. Emerson Santos, minuto oferta na sua tela. Dona Bela, para te dar uma dica maravilhosa, uma dica imperdível, eu estou ao vivo aqui na Max Teixeira, porque, senhoras e senhores, hoje é o dia que, olha, eu vou te falar, viu, estou na direcional, isso mesmo, para você, é claro, realizar o teu sonho, sair do aluguel e, olha, facilidades, comodidade e, é claro, aquele sonho realizado, para você ter o seu apartamento, você encontra aqui na direcional, com o melhor atendimento de Manaus e, é claro, tirando todas as suas dúvidas. E com um detalhe, o Giovanni está aqui, porque neste final de semana, dia D, que dia é esse? Dia D, declarar a independência desse aluguel. Meu amigo, minha amiga, pare tudo que você está fazendo, que o recado que eu tenho para você é mais do que especial. Neste final de semana, nossas lojas aqui do Reserva da Cidade, que fica localizado na Avenida Max Teixeira, número 64, antigo Portela Woods e a nossa loja lá do Suma Uma Park Shop, vai estar com condições incríveis. Olha só, imagina você conseguir comprar seu apartamento em condições mais do que especiais, com R$ 499 de entrada, o restante passa lá de até 36 vezes, financiamento caixa, tudo que a gente já tem de melhor e acrescenta aí a possibilidade de você concorrer a 5 TVs Smart 43 polegadas, 4 motos PCX da Honda 150 e ainda um Jeep Renegade. Meu amigo, é dar adeus ao aluguel e ainda concorrer a um montão de prêmio maravilhoso. Maravilhoso. Deixa de desculpa que esse final de semana você vai dar sim adeus ao aluguel. Isso mesmo, Giovanni, muito obrigado pela sua participação e olha, está todo mundo aqui te aguardando, te esperando. E aí, gente, aguardando todo mundo, não é isso? Você, telespectador, para realizar o seu sonho, comprar o seu apartamento com a facilidade que você só encontra na Direcional. 38 anos de mercado, uma das maiores construtoras do Brasil, presente em 27 estados e cidades e 13 estados e é realização de sonhos. Sim, vem para cá com a Direcional que é empresa séria, pode ficar tranquilo que você vai dar adeus ao aluguel. Nesse final de semana, dia 21 e 22, anota aí na agenda, vem para cá com a Direcional sair do aluguel. Isso mesmo, a sua realização de sonhos para você e toda a sua família. Alex, volto contigo. Valeu, Emerson, obrigado, tá? Legal, hein? Oportunidade boa. E a gente agora muda de assunto, vamos falar sobre o maior evento nacional sobre a primeira infância que começou hoje aqui em Manaus. Diversas autoridades do país estão reunidas agora no Tribunal de Justiça do Amazonas. É lá que está sendo realizado o seminário do Pacto Nacional pela Primeira Infância da Região Norte. Vamos ao vivo falar com a Bárbara Mitoso, que já está com o ministro da Cidadania Interino, não é, Bárbara? Como é o nome do ministro? Ela já está no ar, né, Bárbara? Bom dia, Alex. Bom dia para você que está acompanhando o programa agora, neste exato momento. Alex, nós estamos aqui no Tribunal de Justiça, onde está acontecendo o seminário, né, sobre a primeira infância, foi assinado um pacto, inclusive, da primeira infância, pela, em combate, não, na verdade, em promoção, né, a primeira infância, que é desde o nascimento, né, do ser humano até os seis anos de idade, é realmente, assim, uma etapa principal para o desenvolvimento não só biológico como social, né, do ser humano. Eu estou aqui com o ministro da Cidadania, o Eliton Coimbra, né, ministro, que ele acabou, inclusive, de dar uma palestra falando da importância desse desenvolvimento, né, ministro, e também da importância da assinatura desse pacto, né. Eu queria que o senhor falasse primeiro, assim, quais foram os pontos principais, os que estão nesse pacto. Bom dia, Alex, bom dia, Bárbara. Eu estou aqui como ministro interino do nosso ministro Osmar Terra, mas esse momento é importante porque é o pacto pela infância. É um pacto promovido pelo Conselho Nacional de Justiça. Ele é uma iniciativa importante que vem se somar e vem ampliar o leque de responsáveis e responsabilidades contra esse momento fundamental da vida. Zero a seis anos é o momento em que teremos o adulto pronto. Depois desse período, tudo que não foi feito agora não poderá ser feito adiante com a mesma qualidade. Mas há um momento especial que é de zero a três anos. São os primeiros mil dias de vida onde todas as nossas emoções, competências, questões gerais, o problema da violência, tudo isso se equaciona, se forma e se promove. Esse pacto e o papel do ministério, o papel dos municípios, o papel dos estados é de construir desde um pré-parto, um pré-natal, passando por um parto, passando pelos cuidados com a criança e o pós-parto materno, e passando por um conjunto de políticas públicas que cuidem dessas questões até os três anos como primeiro foco e até os seis como foco global é de fundamentalidade importante. Esse pacto cuida disso. E é um pacto nacional, né ministro? Então, assim, nesse momento está concentrado aqui na região norte, mas já teve também a assinatura em outras regiões e posteriormente na região sudeste. Sim, nós temos, foi feita a assinatura global nacional e cada região terá um local. No caso dessa região norte, é aqui em Manaus, já houve a primeira na região centro-oeste, e haverão mais outras três em cada região, sudeste, norte e sudeste-norte... É em norte. Então, assim, essas questões, todo o país estará coberto. Mas é muito importante ter o registro de que o executivo tem essa competência. Esse programa é um desafio, foi premiado. O ministro está recebendo a premiação agora da Wise Wars, lá nos Estados Unidos, lá no Catar. Ele está indo lá receber, dia 25 a 30, a premiação. É o maior programa de abordagem da primeira infância do mundo. E, ao mesmo tempo, o Poder Judiciário entrando, o Ministério Público, todas as estruturas que vão cobrar, que vão vigiar, que vão proteger a criança do abuso, vão impedir o abuso, vão punir pelo abuso. E todos nós temos essa responsabilidade. O foco, primeira infância e as responsabilidades, todos nós as temos. Cada um no seu campo de competência e de capacidade de produzir resultados e desenhar e realizar ações. Exatamente. Como o senhor está falando, não é só o poder executivo, legislativo, judiciário, que realmente tem essa importância no desenvolvimento dessa criança, mas toda a sociedade. Sem dúvida. Os poderes constituídos têm responsabilidade de executar, de promover, de fiscalizar, de punir as famílias e a sociedade. Um dever e um compartilhamento importante com essa jornada, que é serem parte permanente desse caminho. E cobrarem de todos aqueles que têm responsabilidades, a capacidade e as respostas necessárias a cada momento. O foco, primeira infância, 0 a 3, o grande momento da vida. Muito obrigada, viu, ministro, pela sua participação, pelas informações. Então, é isso, Alex. Olha, a programação, ela continua, né, pela parte da tarde e também amanhã, com palestras e workshops. Volto com você. Ok, Bárbara Mitoso, obrigado. Agradeço também ao ministro interino da cidadania, Wellington Coibra, pela entrevista. E a gente segue aqui, ainda na tela, ao vivo, trazendo lá de Manacapuru, informação com Marcelo Bezerra, sobre a prisão de mais um foragido da justiça. Olha lá, interior do Amazonas, hein? Marcelo, está na tela com a gente já? Conta pra gente a história. Vamos lá. Bom dia, Alex. Bom dia a todos que acompanham o programa agora, aqui pela sua TV em Tempo. Estamos diretamente aqui de Manacapuru, região metropolitana de Manaus, pra falar, né, o caso daquele trio aí de presos que fugiram aqui do presídio de Manacapuru. Pois é, ó, um deles foi recapturado pela polícia militar ontem, por volta das 20 horas, pelos policiais do 9º Batalhão, daqui de Manacapuru, da equipe Águia, do comando do tenente Evângel. Eles estavam ali fazendo o patrulhamento de rotina, mas quem vai contar mais detalhes é o comandante aqui do 9º Batalhão de Polícia, Major Boteiro, que tem mais detalhes. Como é que a polícia chegou nesse foragido? Comandante, bom dia. Bom dia. Então, a nossa comandante estava realizando o patrulhamento no bairro da Liberdade e, por volta das 20 horas, ao trafegar ali na Rua C, avistou uma motocicleta com dois indivíduos em atitude suspeita. Ao sinalizar pra realizar a abordagem dessa moto, o cidadão que estava na garupa pulou e empreendeu fuga correndo. Os policiais realizaram ali o circo, esse cidadão, conseguiram ali algumas ruas depois, na Rua D, fazer a apreensão dele. Foi feita a busca pessoal nele e encontrado porções de entorpecentes. Nesse momento, também, os policiais reconheceram ele como sendo um dos três infratores que haviam realizado fuga da cadeia aqui de Mana Capuru. De imediato, ele foi conduzido à delegacia e apresentado. Queria daqui subornar os policiais, subornar os policiais lá e estar com uma conversa e tal, querer pagar, mas não colou, não. Isso. Conforme repassaram os policiais, ele tentou oferecer mil reais aos policiais pra que ele fosse liberado. De imediato, os policiais deram voz de prisão e apresentaram ele à delegacia de Mana Capuru. Lembrando, Alex, que o Jonathan tem quatro passagens pela polícia, quatro homicídios, né? Passagens pela polícia. Quatro homicídios. Ele responde a quatro homicídios aqui pela delegacia de Mana Capuru. E faltam doze foragidos, hein? Tem doze fujão aí, hein, viu, Alex? O nome deles vai aparecer na sua tela. É Bruno Moraes da Costa e Luciano Andrade Salles. Luciano Andrade Salles. Existe um disco de denúncia, comandante, pras pessoas fazerem denúncia, se alguém viu? Com certeza. Além do nosso número 890, que é de conhecimento de todos, nós temos o nosso linha direta, que fica direto com os oficiais de serviço, que é o 99200-0190. 99200-0190. Nosso linha direta e importantíssima participação da população, né? E repassar aí qualquer situação de denúncia pra que nós possamos averiguar. Obrigado. Começamos aqui com o comandante, sargento, o comandante Botelho, aqui do 9º Batalhão de Polícia de Mana Capuru. Eu volto com você aí, Luiz. Errou! Errou! Obrigado, meu amigo Marcelo. É o Alex que tá falando com você. Tá? Um abraço aí pra todo mundo de Mana Capuru. Seguindo agora com informação. O Amazonas registrou 312 denúncias de crimes ambientais entre janeiro e agosto deste ano. Oito grandes operações de fiscalização pra este tipo de crime já foram realizadas nesse período. Mariana Rocha. Exatamente. Esses 312 crimes foram registrados até o mês de agosto deste ano. Os principais deles envolvem queimadas, desmatamentos, poluição sonora, além de pescado ilegal e também maus tratos aos animais. Só este ano, oito grandes operações foram deflagradas aqui no estado do Amazonas para conter crimes ambientais e também identificar infratores. Na última quarta-feira, pelo menos seis pessoas foram chamadas a serem ouvidas aí, suspeitas de cometerem crimes ambientais aqui no estado. Devastar a natureza, portanto, é crime e o infrator pode responder por isso na justiça. Eu volto com você no estúdio. Muito obrigado, Mariana. E a Delegacia Especializada em Meio Ambiente e Urbanismo, a DEMA, irá promover no próximo dia 20 de setembro, amanhã, um evento em comemoração ao aniversário de 14 anos de criação da especializada. A programação acontece no Centro de Instrução de Guerra na Selva. E pra falar sobre esse trabalho da Delegacia, a gente vai receber agora a delegada Carla Biagi. Seja bem-vinda. Obrigada. Muito bom dia pra você. E é importante a sua presença aqui pra nós esclarecermos, inclusive darmos voz à comunidade, a quem está assistindo o nosso programa, pra entender o que é um crime ambiental. O que caracteriza o crime ambiental, delegada? O crime ambiental é qualquer conduta que seja tentatória ao meio ambiente, seja o meio ambiente natural ou artificial. Ou seja, o que é o meio ambiente? É a fauna, é a flora, somos nós, é o meio ambiente artificial, que é aquele que foi feito pelo homem. Então, assim, tudo, o meio ambiente, o meio que nós vivemos, tudo é o meio ambiente. Nós também fazemos parte do meio ambiente. Por isso, inclusive, amanhã, na comemoração ao aniversário, ao 14º ano do aniversário da Delegacia do Meio Ambiente, o nosso tema é, eu faço parte do meio ambiente e você, por que todos nós fazemos parte do meio ambiente? E é importante essa conscientização e a educação ambiental, para que as pessoas possam ter conhecimento e esclarecimento a respeito do que é um crime ambiental, o que se pode fazer e o que não se pode. Por quê? Se você comete um crime ambiental, você vai responder na justiça. Muito bem. Doutora Carla, o pessoal de casa pode, inclusive, olhar nos seus olhos quando a senhora falar para essa câmera, a senhora pode falar para lá também, está certo? Direcionar a sua palavra ao pessoal de casa. Interessante a gente frisar que, recentemente, vocês aí acompanharam que houve uma grande quantidade de queimadas, de focos de calor espalhados, principalmente, na parte sul aqui do Amazonas, dos quais alguns deles eram criminosos. E houve a participação, uma participação coletiva de vários órgãos, uma força-tarefa para combater os focos e também responsabilizar os autores. A delegacia está dentro disso. Sim, nós estamos compondo a tarefa. É uma força-tarefa que vem desde o ano passado. Tem um ano que eu entrei na Delegacia do Meio Ambiente e a delegacia já participava dessas reuniões. São reuniões de queimadas, onde vários órgãos ambientais estão envolvidos, porque, justamente, nesse período de ano, que é junho, julho, agosto e setembro, é o período que ocorre as queimadas. Então, assim, o que acontece é que, todo ano, nesse mesmo período, aumenta o número de queimadas, principalmente no sul do Amazonas. Em função das baixas chuvas, em função de um descuido, às vezes, até daqueles cidadãos que fazem a agricultura mais artesanal, mas também em função de quem se aproveita para queimar, não é, delegacia? Exatamente. Existem aqueles incêndios que são culposos, existem aqueles que são, alguns, provocados pelo homem de forma dolosa, ou seja, de forma intencional, e existem também os acidentes. Então, tudo isso está sendo monitorado por essa equipe que está compondo esse quadro de queimadas para poder verificar como combater, principalmente, essa questão das queimadas, que sejam dolosas, ou seja, criminosas. Muito bem. Em 14 anos de trabalho, o que é que a senhora pode apontar para a gente que foi o maior trunfo, não é, a maior vitória, a conquista da DEMA? Olha, eu posso dizer que, com relação ao meio ambiente, todas as ocorrências que nós atendemos são importantes. Desde os maus tratos até as queimadas, a devastação do meio ambiente, a poluição, a poluição sonora, nós tratamos todos os crimes ambientais com a mesma importância, com a mesma relevância, porque para a sociedade, para o mundo, para o planeta, nós temos toda essa diversidade de crimes, e como nós estamos aqui no Amazonas, que nós temos a maior reserva de fauna e flora do planeta, Então, é muito importante esse combate eficaz aos crimes ambientais. Muito bem. Recentemente, nós recebemos aqui, delegada, um vídeo de telespectadores denunciando maus tratos a animais domésticos. No caso, eram cachorros, eles estavam sem comida, sem água. De que forma é que um cidadão que presenciar esse tipo de fato deve se comportar? Tem que procurar a delegacia, tem que ligar para o 190? Qual o meio para chegar até vocês? Sim, a incidência do crime de maus tratos está muito alta ultimamente. Nós temos recebido muitas denúncias, e essas denúncias têm aumentado. Por quê? Porque agora as pessoas sabem que existe a delegacia, porque embora a delegacia já esteja completando 14 anos, muitas pessoas não sabiam da existência da delegacia, e nem sabiam que o crime de maus tratos seria punido. achavam assim que não era crime, inclusive o abandono, o abandono de animais é crime de maus tratos. É responsabilizado por uma pena de quanto tempo, os dois crimes? Os maus tratos e o abandono? O abandono, ele é crime de maus tratos. Ok, tudo caracteriza. Tudo caracteriza o crime de maus tratos. Pode ser presa a pessoa que faz esse tipo de ato? Olha, a pena é uma pena branda. É uma pena de três meses a um ano e multa, podendo chegar a aumento de pena quando há a morte do animal. No entanto, é apenas um TCO, porque é menor potencial ofensivo. Isso é que eu acho um absurdo. Crime de menor potencial ofensivo por uma agressão ao animal. Recentemente a gente teve um avanço no Congresso Nacional de justamente trazer os animais para mais perto, de responsabilizar com mais intensidade esse tipo de crime. Isso já está indo para frente? Sim, tem projeto de lei. Nós estamos aguardando, acompanhando também. Vamos torcer para mudar, né, delegada? Vamos torcer, com certeza. Não dá para a gente ficar dessa forma. São muitos animais, gente. São muitos animais. Nós nos deparamos todos os dias com cães abandonados na rua, mexendo em lixo, gatos às vezes atropelados pelo meio das ruas. Por quê? Porque foram abandonados ou porque já nasceram nessa situação de abandono. Então, nós como sociedade, além de denunciar as pessoas que cometem os maus tratos, podemos fazer alguma coisa por esses animais, delegada? É por isso que é muito importante a participação da população, porque nós, como delegacia, nós vamos procurar investigar e punir os autores. É importante a participação dos protetores. Nós temos muitas parcerias com protetores e ONGs. E é importante que a população denuncie, porque somente assim nós vamos conseguir combater esses crimes. Ok, delegada. Muito obrigado pela sua participação. Parabéns pelos 14 anos da Delegacia Especializada em Crimes de Meio Ambiente, nessas investigações que continuem avançando. Muito obrigado pela sua presença hoje aqui. Eu que agradeço a oportunidade. Eu gostaria de convidar a todos para o nosso evento. O evento é aberto ao público. Ele ocorrerá amanhã no CIGS, de 9 às 16 horas. E nós teremos várias atividades, principalmente para as crianças. Atividades lúdicas, exposições, palestras, todas voltadas à conscientização do meio ambiente. Muito obrigada. Muito bem, está feito o convite para você aí de casa. Delegada Carla Biagi da DEMA, muito obrigado pela sua participação. E, minha gente, vamos seguir com informação, inclusive falar para você aí de casa, olha, que o Manaus está completando 350 anos. E para comemorar com você, a TV em Tempo, o SBT Amazonas, está apresentando uma série de reportagens especiais, entrevistas com especialistas e, é claro, vai abrir espaço para você, manauense, dizer qual cidade quer para o seu futuro. É o nosso quadro Manaus do meu futuro. A Manaus do meu futuro é uma cidade melhor, com infraestrutura e segurança, porque, no momento, a cidade está precisando muito, muito mesmo. Faça com essa moça, mande o seu vídeo no formato horizontal para a gente, é assim, o celular tem que estar deitado. Inicie o seu vídeo dizendo, A Manaus do meu futuro é uma Manaus com mais acessibilidade, uma Manaus com mobilidade urbana, mais segurança, mais saúde. Faça o seu vídeo e envie para a nossa produção para esse número que está aparecendo na sua tela, o 993276649. O vídeo tem que ser mandado na horizontal para esse WhatsApp, com até 30 segundos. E, olha, muita atenção, não esquece de mandar o seu nome e o bairro de onde você está falando. Combinado? Show de bola. Fica feito assim. Temos agora informação ao vivo, não é, produção? Com o Tarcísio Lime. Sabe por quê, gente? Olha, a Fundação Hospitalar de Hematologia e Hemoterapia aqui do Estado do Amazonas está convocando com urgência você, que é doador voluntário de todos os tipos sanguíneos. É preciso regularizar o estoque para atender as demandas de transfusão aqui no Estado do Amazonas. Tarcísio, doar é preciso, não é? Exatamente, Alex. Olá, novamente, para você, telespectador do Agora. O Emoã está convocando aí doadores de todos os tipos sanguíneos para regularizar o estoque do banco de sangue ali do local. Porque, olha só, desde o início desta semana, o estoque está em um estado crítico. E isso pode, inclusive, afetar as cirurgias eletivas aqui do Estado. Então, você aí que tem entre 16 e 69 anos, pesa acima de 50 quilos e está com a saúde em dia, pode fazer essa doação. É importante ressaltar que menores de 18 anos, eles precisam estar acompanhados dos pais ou ter aí alguma declaração que os pais se entreguem para ele poder fazer a doação. As doações podem ser realizadas lá na própria sede do Emoã, que fica lá na Avenida Constantino Nery, ou então no posto de coleta, que fica lá na Maternidade de Ana Braga, na Avenida Cosme Ferreira, no bairro do São José, que fica na Zona Leste. Então, você não perca essa oportunidade de ajudar a repor o estoque sanguíneo aqui do nosso Estado do Amazonas. Volto com você, Alex. Muito obrigado, Tassísio. Eu estou precisando realmente ir fazer essa minha parte. Eu fazia no Rio Grande do Norte, aqui no Amazonas ainda não fiz. Vamos, então, fazer a nossa parte. E agora, vamos falar de coisa muito boa. Você gosta de comida? Eu adoro. E eu adoro esfirramania. Tudo bem? Tudo bem. Boa tarde a todo telespectador do programa Agora. Hoje tem, agora premiado, no esfirramania. E os sabores de esfirramania que eu trouxe hoje são três queijos, sabor pizza, um sabor doce, que é Romeu e Julieta. E além de mais 40 sabores que a gente tem de esfirras e pastéis que são feitos na hora. Tem chocolate com banana também, carne de sol, pirarucu com banana, bacon e entre outros. É chocolate com banana, né? Chiclete com banana não, né? Não, chocolate. Tá, tá, gente. Chocolate com banana. E olha, interessante é que na semana passada a Letícia esteve aqui e sorteamos um ganhador. Eu quero mostrar a foto dele aí. Põe a foto dele aí na tela pra gente ver e conhecer o ganhador da semana passada que foi lá, não foi no restaurante. Não, a gente vai entregar. Ah, vocês fazem entrega. Entregaram a ele? Sim, entreguei. Ah, vocês foram na casa deles e entregaram o lanche. Sim, a filha... Essa é a ganhadora? Sim, a garotinha. Ah, que legal. E aí, ficaram felizes? Sim, ela ficou até de olho fechado. E super felizes, é claro, porque receberam um lanche totalmente gratuito e um lanche bom, de super qualidade. Quer participar? Quer ser sorteado? Ligue pra esse número que está aparecendo aí na sua tela. A nossa produção vai anotar o seu contato e você, na hora da ligação, que nós retornarmos pra você, se você for sorteado, você tem que dizer a seguinte frase. Qual é, Letícia? Não diga Lô, diga Esfirra Mania é a melhor de Manaus e você vai ganhar o combo de 15 esfirras mais um pet de 1,5 litro. Além de ganhar esse combo e a gente levar pra você, a gente também tem na nossa unidade pra vender esse e entre outros. Ô, Letícia, eu posso concorrer também? Pode. Posso, eu vou ligar, tá? Estou ligando já agora pra ir pra produção. Qual é o número mesmo? O número está na tela aí, ó. Tá? Cadê o 33073950? Deixa eu ligar aqui que eu vou concorrer também, viu? Se você não quiser, eu vou ganhar. Vamos embora. Letícia, daqui a pouquinho a gente volta, vamos ver se tem ganhador no próximo bloco, tá certo? Tudo bem. Já, já, gente. Fica ligando aí durante os intervalos, porque eu estou indo por um breve intervalo. Me aguarde, a gente volta já, já. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.